Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre cabelos que vocês adoram. Sempre que eu posto alguma foto, algum merengue no meu cabelo, que eu fiz alguma coisa, vocês me perguntam o que eu tô fazendo, o que eu tô usando. Inclusive, aquele vídeo que bombou de clareamento sem química, sem química, em casa que eu faço, eu vou trazer de novo como que eu tô fazendo agora, só que com outro produto, tá? Então aguardem aí que eu vou em breve trazer como eu tô clareando o meu cabelo em casa. Mas enfim, o vídeo de hoje é sobre um cronograma capilar que eu tô fazendo no meu cabelo. Pra que serve o cronograma capilar? É pra restaurar seus cabelos que estão quebradistas, que estão, né? No caso, meu caso, eu tenho bastante costume de passar chapinha, secador, toda vez que eu lavo. Então isso vai danificando, vai ficando mais quebrado, vai ficando mais ressecado. E já faz um mês que eu tô usando o cronograma capilar. Tem gente que faz com produtos em casa, coisas caseiras, tipo amido de milho, maizena, banana, essas coisas vão intercalando. No caso, eu já tenho três produtos que cada um já serve pra cada etapa. As etapas... Agora são meia-noite, eu não posso esperar o olho. As etapas do cronograma capilar são hidratação, reconstrução e nutrição. Ai, minha unha, que fez. Enfim, aí eu tô fazendo como eu lavo meu cabelo. Não lavo muito meu cabelo, porque meu cabelo não é de ficar oleoso rápido. Então eu lavo duas vezes na semana. No caso, são três etapas. Então eu faço duas numa semana e a terceira eu continuo na outra semana. Então é assim que eu faço. Já faz um mês que eu tô usando o meu cabelo lá grandinho. E tá, tipo... Esse aqui tá quase cheio. Esse aqui tá, tipo, tá tudo na metade, mais ou menos, ainda. Então tá durando pra caramba. Então eu vou explicar um pouquinho dos produtos pra vocês. Então bora lá. A máscara de hidratação deles são essa aqui, a roxinha, que é a Kimmel Care. A hidratação é responsável por repor nutrientes, que são pedidos no dia a dia. A água, que é a hidratação da pele, do cabelo, do nosso corpo. Então, essa máscara, todos os produtinhos são livres de sal, parabenos e corantes. Então é branquinha a máscara. Inclusive, ó, você abre ela, tem um filme, um plastiquinho. E a máscara é embaixo. Ela é consistente, tá? Não é uma linha. A máscara de hidratação deles tem ativos como Argan, que é um importante repositor de lipídios e vitaminas. O Depantenol, que é um formador de filme, um protetor do fio. A Vitamina E, que evita o envelhecimento da fibra capilar e também da pele. Então use Vitamina E, Vitamina C pra vida na sua pele, que é maravilhoso. Também tem Luminis System. Eu não conhecia esse ativo, mas tava falando aqui que age de forma inteligente nos fios, promovendo um brilho tridimensional. Efeito lisação antifreeze. Então, essa máscara é de hidratação. A próxima etapa é a de reconstrução, a Intense Repair. Se o seu cabelo não tá tão quebrado, assim, tão sem vida, é mais pra quem tem cabelo que tá precisando de ajuda mesmo. A etapa de reconstrução. Então, se o seu cabelo não tá tão precisando, você usa de 15 a 15 dias, tá? Mas eu tô fazendo toda semana, porque o cabelo tá ressecadinho. A reconstrução, ela trata fios danificados, elásticos, no caso de quem fez química, quem ficou loiro. Ela vede na reposição de proteínas dos fios, como a queratina. E aqui fala que ela promove a reparação até a terceira camada do fio. E também a de repondo nutrientes necessários para o crescimento dos cabelos e previnem a queda. Aqui, meu cabelo quebra caparela pra caramba. Essa aqui tem ativos como macadâmia, queratina, depantenol, aminoácidos, tá? A terceira etapa vai ser a nutrição. Essa aqui, gente, é uma das minhas preferidas, porque ela tem ação de antivolum. Que meu cabelo, vocês sabem, quem me acompanha, sabe que eu me queixo de cabelo volumoso. No caso, aqui tá com chapinha. Mas quando tá natural, eu acho ele um pouquinho volumoso ainda. E... enfim. Eu adoro produtos que são pra cabelos volumosos, que deixam meio lindo. Então, a etapa de nutrição é a etapa, sabe, por repor lipídios no cabelo. Basicamente, são gorduras produzidas pelas glândulas sebastas dos fios. E a sua função é conferir uma camada protetora dos cabelos. Essa aqui tem ativos como colágeno, óleo de ojom. O óleo de ojom, que é o importante agente reconstrutor da fibra. O depantenol, que confere brilho intenso. E o colágeno, que age na retenção da umidade. Retenção da perda de água do cabelo. Então, vai deixar bem mais hidratado. Essa aqui dá redução de volume, brilho intenso e hidratação para cabelos volumosos. Não necessariamente só quem tem cabelos volumosos, mas pra todo tipo de cabelo. Ah, esse kit é pra todo tipo de cabelo. Enfim. Essa aqui é o que eu tô fazendo no meu cabelo, gente. Eu vou deixar aqui embaixo o site deles. Pra quem não tem paciência de ficar fazendo receitinha caseira pro cabelo. Fazendo pra cada etapazinha uma coisa diferente. Essa aqui já tem os três produtos que são pras as três etapas direitinho dos cabelos. Então, o site vai estar aqui embaixo. E elas custam em média de 70 reais. Eu não lembro. Quando eu vi no site. Mas tá em média isso. Eu vou deixar aqui embaixo. Vocês conferem lá. Vão ver lá as informações. Enfim. E é isso. Se você não viu o último vídeo que eu postei de cabelo. Foi fazendo botox. E reconstrução em casa. Então, vai lá. Corre lá e confere. Que é maravilhoso esse botox que eu tô fazendo. Sério. E é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. E espera que o próximo vídeo de cabelo. Eu quero trazer como eu tô clareando o meu cabelo. De outra forma. Com outro produtinho aí. Que eu tô amando também. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.